Estamos a 50 dias de uma das datas mais importantes do calendário festivo, o Natal. Tradicionalmente, o dia 25 de dezembro é o momento em que muitas famílias e amigos se reencontram para festejar o nascimento do menino Jesus. Neste período que antecede o Natal, a criatividade dos adoradores da decoração se voltam aos apetrechos natalinos. E parte do comércio de Caratinga já possuem, bem nas entradas das lojas, diversos acessórios para o enfeite do lar. Segundo este comerciante, mesmo diante da pandemia da Covid-19, a data não pode passar com as luzes apagadas. A gente acredita que a vida precisa continuar. Isso é algo importante para que a gente não abaixe a cabeça, tanto a gente como comerciante, quanto a gente também como consumidor, a gente como pessoa. E o comércio, nós sabemos que nós, como pessoa, somos carentes, precisamos comprar, precisamos vender, precisamos consumir, e nós temos que adequar a toda essa necessidade. Ainda de acordo com o comerciante, os acessórios natalinos sofreram alguns ajustes nos preços, devido à paralisação realizada pelos fabricantes durante a curva de ascensão da Covid-19. Tanto o impacto em termos de valor por causa da alta do dólar e também o consumo, também a gente está percebendo que a pessoa, ah, eu sobrevivi, então vamos comemorar. Paulo afirma que a estimativa é que a pandemia do novo coronavírus não afete a venda dos apetrechos natalinos deste ano. Em Caratinga, nós fechamos apenas uma semana, tivemos restrições, né, mas isso não afetou, o consumo aumentou, apesar de nós faltarmos produto, está faltando algum tipo de mercadoria no mercado, por quê? Porque as indústrias ficaram, na maioria, no geral, ficou no mínimo três meses fechado. E veio um consumo alto, não estava preparado, o estoque abaixou, e até regularizar isso agora vai demorar. Mas o comércio, de um modo geral, está melhor do que o ano passado. Seja utilizando luzes, guirlandas, árvores e até o boneco do bom velhinho, essas decorações trazem mais alegria aos lares. A decoração pode fazer com que esqueçamos dos problemas atuais, celebrando assim somente a felicidade, o amor e a saúde.